É o que eu sempre digo, quem ronca não vê bronca nessa jossa. Trabalho conjunto, 12º Batalhão e 18º Delegacia aqui em Camaçari. A pressão subiu, a polícia chega nessa jossa, hein? Mostra aqui, Marcelo, o homem largo, quem é este jovem? Luiz Antônio, também conhecido como Garrafa. Tentou assaltar um delegado, foi isso, jovem? Na verdade, eu não tentei assaltar ele. Assaltou? Eu fui pedir só 50 centavos a ele, mas... Calma, eu vou voltar a falar com você, calma, calma. Ali no meio, quem é este aí? Estalão dos Santos, também conhecido como Galego. E lá na ponta direita, Raunir dos Santos, também conhecido como Cacique. Envolvidos, segundo a polícia, em assaltos aqui em Camaçari. Você? Não roubei nada não, doutor. Casa lotérica? Nem nada. Envolvido com drogas? Sofro, maconha, pedra. Crá, que diabo todo. Ó, é. Como que aparece? Cheira a pós também? Sério? Sério. Com que dinheiro? Faço umas bicas, umas biscate. De quê? Ajudante de pedreiro. Já sei! Ajudante de pedreiro nesta jossa, é ou não é? Hein, Galego? Não tem mais nada a cara, não. Ih, já se estressou, pronto. Ah, não dá pra conversar com você assim, não. Não vai conversar mais comigo? Não tem mais nada a cara, não. Não vai mais? Já se chateou, pronto? Não. Não dá pra conversar assim. Pegar a fácil você, rapaz. Eu não peguei a nenhuma. Não quer conversar mais comigo? Já falei o que eu tinha de falar. Não quer mais? Eu vou embora. Pode ir. Você vai se arrepender, viu? E você, cacique? Nada é claro, não. Quarta vez aqui na delegacia. Hein? Você defenda, Jorge. Não tem nada a falar, não, velho. João Uzum, titular aqui da 18ª delegacia. Quem são esses dois? Bom, aí são indivíduos dependentes de tropecentes, especialmente o craque, e andam pelas ruas da cidade, efetuando furtos e roubos aí da população, especialmente pelo centro de Camassari, próximo à rodoviária, próximo ao centro de abastecimento. É um menor de 14 anos, foi abordado por eles, foi levado celular, blusão, mochila, uma série de coisas. Esse daqui vendeu um blusão de 300 reais por 20 reais. Sério, doutor? 20 reais pra utilizar a craque. Preste bem atenção, você que tá aí dando risada, faz sua cara, viu? Quero saber o seguinte, você é acusado de tentar assaltar o delegado? Justamente foi a acusação quando cheguei aqui na delegacia. Não foi que você abordou? Você abordou o delegado? Eu não abordei o delegado. E como foi que você chegou? Não, eu fiz assim com a mão, né, que ele vinha chegando... Para aí! Não, ele vinha chegando com o carro, quando ele desceu do carro, aí eu fiz assim com a mão pra falar com ele. Aí ele pensou que eu ia assaltar ele, mas na verdade foi assim. Você é inocente? Na verdade só... Inocente? Sério? Sério. Sério, inocente, aqui na 18ª delegacia? Obrigado, meu Deus, obrigado, de verdade, rapaz! Um inocente! Acusado de tentar assaltar um policial? Um delegado, homem? É isso, homem? Eu agora não tenho mais nada a falar, já falei, né? Pronto, se estressou também. Eu não, não tô estressado. Não dá pra conversar com vocês assim. Por que eu tô estressado? Posso perguntar o delegado? Ele tá aqui. Por que eu tô estressado? Eu posso perguntar a ele? Pode perguntar. Qual é a versão dele? Pode perguntar. Posso ou não posso? Você autoriza? Não, ele que é da lei, né? Ele que sabe. Não vou perguntar o delegado. Ele fez menção de que estava armado, com volume na cintura, então foi dominado, foi trazido e foi autuado em flagrante. E agora? Pode fazer uma pose aí? Não? Pode, galego? Não posso não, quando não sou ladrão. Então não vai fazer pose? Não. Não vai? Em 2012, não se estresse, faça sua pose, jovem! E a mim só resta dizer o seguinte, ó. Abra bem esse olho, você jovem e você coroa, viu, seu Alessandro? Fecha sua cara. Eu vi, eu vi o trio alta pressão. Vocês aqui, coroa? Grã-piada aqui, ó. Na 18ª delegacia, em Camaçari. Obrigada. Obrigada. Obrigada.